Angola registrou sábado o quinto caso positivo do novo coronavírus contraído por um cidadão de 54 anos, proveniente do Brasil, anunciou a Ministra da Saúde, Silvia Lutcuta, em conferência de imprensa. Um paciente do Brasil e que está também internado, estável, é importante aqui transmitir aos angolanos que os cinco pacientes internados têm manifestações muito leves da doença. Como sabem, é uma doença viral, para situações leves, usamos, portanto, o tratamento é sinfomático. Até a data, o país contava com quatro casos positivos, cujo quadro clínico é considerado oficialmente estável. Os primeiros dois casos positivos do Covid-19, em Angola, foram anunciados pelas autoridades no dia 21 de março, o terceiro a 23 e o quarto a 26 do mesmo mês, envolvendo cidadãos angolanos provenientes de Portugal.